Ter um PHD significa que você atingiu um nível máximo de estudos. Mostra que você é o cara que entende tudo que está ali, que você é o expert, e também é o cara que domina toda aquela área. Mas o PHD que eu trago para vocês nesse vídeo se remete à parte de desenvolvimento e não na parte de estudos. Ficou curioso? Quer saber o que significa esse PHD? Então vem comigo que nesse vídeo te fala um pouco sobre esse conceito muito legal, tá bom? E para começar, editor, coloca a vinheta aí para o nosso vídeo. Focado, persistente, dedicado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Renan, Renan Alves, e nesse vídeo trago a vocês um conceito bem bacana que é você precisa ser PHD. E antes de começar o vídeo, peço a vocês encarecidamente se inscreverem em nosso canal, tá bom? Vem aqui embaixo, se inscreve, é dois segundinhos, isso ajuda muito a gente, tá bom? Estamos quase chegando aí a 400 inscritos, então nos ajude a crescer e o nosso canal ficar aí com mais inscritos, tá bom? 400 inscritos, só chegar aqui, se inscrever ajuda bastante a gente, tá bom? Não é só se inscrever, também deixa o like no nosso vídeo, tá bom? O like serve para a gente saber como é que está o nosso vídeo, se vocês estão gostando, se vocês não estão. Então vem aqui, deixa o like, fechou? Rapidinho. E também não se esqueça de ativar o sininho para que você não peca nossas notificações, fechou? Então se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, só para contextualizar vocês, esse conceito do PHD foi trazido em um podcast onde estavam participando o Joel Jota e o Bernardinho. E aí eles falaram um pouco sobre esse assunto e aí eu vou trazer para vocês um pouco desse podcast, um pedaço, e aí eu vou falar um pouco em cima para vocês entenderem o porquê desse conceito, tá bom? Tem um americano que dizia isso, o Álvaro até usou lá na link, o Joel Jota e falou assim, eu quero alunos, eu quero que tenham, seja um PHD, mas como é que um atleta vai ser PHD? Você dirigiu algum PHD? Não existiu, a natação não tinha nenhum, você hoje é um mestre, mas você na época não tinha condição, não tinha horário nem de estudar direito. É o poor, pobre, hungry, faminto e driven, focado, não tá ali. Eu quero PHD. Põe no sentido do cara que quer realizar, que quer fazer. Hungry, tem fome, ele precisa, ele quer. E driven, o cara que, olha, é aqui, ninguém vai me tirar disso aqui. Basicamente, o começo desse vídeo, desse corte, mostra o Bernardinho falando de algumas qualidades que ele observa ao chamar uma pessoa para compor seu time de vôlei. E ele lista um conceito bem bacana, que é basicamente PHD. E vamos agora destrinchar um pouco esse conceito do PHD, que é poor, hungry e desire, que vamos falar um pouco mais detalhado sobre cada letra desse conceito, fechou? Vamos começar pela letra P, que significa por que é pobre. E quando a gente fala de pobre, não é aquela pessoa que não tem dinheiro, aquela pessoa que não tem nada no bolso. Não, muito pelo contrário. É aquela pessoa que começa do zero e aí ela vai crescendo durante sua vida. Ela vai tendo ali todo um desenvolvimento. É aquela pessoa que quer ser alguém na vida, que quer começar de baixo e chegar no seu topo. É aquela pessoa também que a gente percebe que quer conquistar seus sonhos, realizar seus objetivos, alcançar suas metas. Enfim, é aquela pessoa que tem todo aquele crescimento, certo? Um grande exemplo disso são os super-heróis. A gente percebe que eles começam do zero, né? Muitos com poderes, só que não sabem muito utilizar. Muitos sem nenhum poder e vão adquirindo durante o tempo. Então a gente vê que eles vão crescendo, né? E eles vão aprendendo a utilizar melhor seus poderes. Vão aprendendo a ter conceitos melhores sobre a sua vida como um todo. Vão tendo pessoas que vão aderindo à sua causa. Então a gente vê esse crescimento, que é basicamente o que a gente chama de jornada do herói. E muitas vezes eles não possuem recursos, né? Eles começam ali literalmente do zero. Mas a gente vê que eles têm ali o esforço, a dedicação, a vontade de querer fazer a sua causa ser justa. Fazer seus motivos serem coisas certas e fazer o que é correto pra sociedade. Então eles vão ali dia e noite se dedicando a combater os vilões, a combater o crime, seja lá o que for. E fazer o que é errado não ser mais errado e fazer o correto e justo para todos. E basicamente esse conceito do poor, que é o pobre, é o quê? Ok, eu não tenho nada hoje, mas não significa que amanhã eu também não tenha. Então eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o meu máximo pra conquistar tudo o que eu mereço e tudo o que eu posso. É tipo aquela frase do Bill Gates, ele fala mais ou menos assim. Você não tem culpa de ter nascido pobre, mas você morrer pobre, aí sim a culpa é sua. Ou seja, essa pessoa vai fazer o possível para sair do mundo que ela vivia antes e ir para um mundo novo, um mundo melhor no qual ela sempre desejou. Hungry significa faminto, que é basicamente aquela pessoa ambiciosa, que ela quer fazer as coisas, ela quer fazer o possível e o impossível para que ela conquiste o que ela deseja, que ela faça as coisas acontecerem, não importa como. É aquela pessoa que quer tirar do papel todos os sonhos dela, todos os objetivos e fazer eles realizarem na vida real. Trazendo um pouco para o contexto do podcast, o Bernardinho menciona o Serginho Escadinha, ou escadinha, né, que ele tinha essa vontade de querer ser jogador de vôlei e passar naquela peneira. Então ele se dedicou ao máximo para querer estar ali e querer passar naquele teste, naquela peneira. Ele tinha fome de estar dentro daquele time de vôlei, ele tinha muita vontade de querer estar ali. Então ele basicamente se dedicou 200% para querer fazer acontecer. Para ele nada mais importava, era a chance dele estar ali, era a maior oportunidade que ele tinha naquele momento de conseguir estar próximo do sonho dele, realizar o que ele desejava, que era passar naquela peneira de vôlei. Ou seja, ele se dedicou ao máximo para isso. E para nós o mesmo acontece. A gente tem muitos sonhos, muitas vontades, muitas coisas que a gente quer fazer, só que a gente acaba não fazendo porque a gente acha que é muito difícil, que é uma coisa muito irreal, muito longe. Então a gente acaba meio que deixando de lado o que é errado. Se a gente tem uma vontade, se a gente tem um sonho, um desejo, a gente tem que realizar aquilo, a gente tem que fazer o máximo para que a gente consiga conquistar o que a gente deseja. É importante nós termos essa fome, nós termos essa vontade de querer conquistar, de acordar todos os dias, de a gente fazer aquilo, de a gente realizar, conquistar, de obter o que a gente deseja. Afinal, é o nosso sonho que estamos falando, nossos objetivos, nossos desejos. A gente precisa ter aquilo para nós. Pois a vida, ela passa muito rápido. E se a gente não coloca a mão na massa, se a gente não realiza aquilo, se a gente não vai atrás, simplesmente passa e a gente fica aí a ver navios com os sonhos nossos parados e aí é aquela frustração nossa, certo? E a última letra, D, de Driven, significa desejo. É o quê? A nossa vontade manifestada na nossa realização. É o desejo de conquista, é aquele desejo nosso de pertencimento, de obter o que a gente quer. Só que é de uma forma tão enraizada aquilo, que somente você vai ver aquilo, aquele sonho. Você vai focar nele e tudo que é do seu lado, você vai simplesmente se esquecer e vai apenas focar no que é necessário. É meio que aquelas pessoas falam, Nossa, o meu sonho é ter o meu próprio negócio. Quando você tem esse sonho, quando você tem essa vontade, tudo ao seu redor fica pequeno. E você simplesmente para de olhar as interrupções, os obstáculos e você segue aquilo. Você foca de uma forma que você vai atrás e você realiza o seu sonho. Não importa os meios, você faz aquilo acontecer. Nós temos sonhos inseridos dentro de nós. Temos essas vontades. Basta apenas irmos atrás e virarmos a chave para o que é realmente importante e descartarmos tudo o que não é importante em nossa vida. Porque em nossa rotina, é uma coisa super comum, nós temos um milhão de coisas para fazer. Comer para a faculdade, para a escola, precisar ir para um curso, fazer tal coisa, fazer aquilo, falar com um ciclano, fazer tal lição. Enfim, a gente tem um milhão de coisas, a gente precisa estar ali equilibrando esses pratos para que eles não caiam, literalmente. Por isso, reforço que você precisa ser um PHD. Pois só você saberá me dizer como está sua rotina, como estão seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Só você saberá o que é necessário para que você conquiste o que você quer. E quais são os objetivos que você precisa tirar, ou passar por cima, e quais são as suas ali, suas vontades que você precisa realizar. E com isso, você saberá melhor o que te faz levantar da cama todos os dias e conseguir os seus sonhos e você correr atrás de tudo isso, certo? Por isso, seja um PHD. Seja aquela pessoa que busca seus sonhos, que tem fome, que tem vontade, que sonha com aquilo. Seja ali um PHD na sua vida, certo? Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já ouviu desse conceito, se você já ouviu desse podcast. Comenta aqui para te conversar um pouquinho, certo? Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? Se inscreva para que você não perca nossos vídeos. Estamos quase chegando na marca de 400 inscritos, então se inscreve para ajudar a gente, tá? Não só se inscrever, mas também ative o sininho para que você não perca as notificações e também deixa o like no vídeo, tá bom? O like é importantíssimo para o nosso canal aí, ó. Crescer, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, pessoal. Tamo junto e até mais. Falou!